Galerinha, boa noite! Vou mostrar pra vocês aqui o que vai ter de janta hoje, quer ver? Olha, tá um ventinho geladinho aqui, gostoso Vamos arrumar aqui também Já pegar esses negócios que a Bela gosta aqui, porque senão ela fica... Olha lá, olha lá O que que não tá passando? Não, não verifique os dados do cartão É porque você tá com o cartão errado Esse é o vermelho É o vermelho? Esse aí é o negocinho vermelho É o outro Esse é o cancelado Não, não Esse aqui Deu ruim, hein? Mas é isso aí, tá vendo? Vou pegar aqui, pessoal Olha só o que tem pra nós hoje Meu Deus do céu Olha lá, pessoal Pastelzinho Olha lá Uma coquinha dessa Vou até colocar um pouquinho no congelador ela Quando ela tá meio suada E aí? Você tava fazendo igual a crise do mercado Não, não tava É porque tem dois cartões desse Só que o que tem a faixinha vermelha É cancelado Que fizeram o negócio de Clonaram É, que clonaram Olha lá E o que que vai ter hoje, hein? Mostra pro pessoal Já mostrei aí Já mostrou? Deixa eu pegar a pratinha Mostrei Uma flor aqui, né? Pastelzinho, né? Pastel Hoje a Bela não quis fazer Ela não quis Hoje não, né, gente? Vou quebrar a dieta Falou assim Hoje eu tô cansado Qual será que é esse? Ah, é só a bunda aí Que a gente vê Então esse é o meu Que delícia Olha isso Olha o tamanho desse pastel A gente não tá indo mais na feira, né, Bela? Não Faz tempo que nós vamos na feira Então, ferrou Faz tempo Olha só, pessoal Que delícia Aí você quebra o biquinho dele aqui assim, ó Deixa sair o Quente Eu acho que já até estragou Mas essa pimenta aqui Foi daquela vez que a gente comprou Ela tem que jogar fora Tem que jogar fora Delícia É isso aí, galera Tem que jogar papel de boca É papel de boca, amor É papel toalha Papel toalha Papel de boca Tinha uma bela aqui Aqui também Maionese Você não comprou mais, né? Isso aí, pessoal Ó Mostrando pra vocês hoje aqui Vidinho Da Nossa jantinha Pastelzinho Gostoso Pastelzinho Aí, ó Tem maionese aqui Quem gosta de pastel aí? Deixa no comentário, né, Bela? É maravilhoso, né? É uma delícia Aqui, ó Então se inscreva no nosso canal aí, né, Bela? Tira as notificações e deixe seu like Like Isso aí Tira as notificações e deixe seu like Tira as notificações e deixe seu like Tira as notificações e deixe seu like Tira as notificações e deixe seu like